Chora Certo sem fim Seu abraço já não cuida de mim Estou a ponto de me desesperar Pelo amor de Deus, escuta esse meu grito de saudade Ouça, eu te amo Ando te chamando, feito louco pelas ruas da cidade Volta, eu te chamo Eu não vou te perder, estou pedindo perdão Quem erra por amar demais Merece mais compreensão Minha vida é você, não há outra razão O mundo sem o seu amor Desaba no meu coração E eu morro de paixão E pra cantar essa tração tão especial, convido eles Sou fã demais Henrique e Gabriel Glória ao Brasil A saudade tá doendo, meu bem Já tomou meu coração de refém Impossível não te ver sem chora Estou no meio de um deserto sem fim Seu abraço já não cuida de mim Estou a ponto de me desesperar Pelo amor de Deus, escuta esse meu grito de saudade Ouça, eu te amo Ando te chamando, feito louco pelas ruas da cidade Volta, eu te chamo Eu não vou te perder, estou pedindo perdão Eu não vou te perder, estou pedindo perdão Quem erra por amar demais Merece mais compreensão Minha vida é você, não há outra razão O mundo sem o seu amor Desaba no meu coração Eu morro de paixão Se é Henrique e Gabriel Segura, Tony Paz Obrigado, viu? Olha o Brasil Aê, moleque! Obrigado, meu querido Muito bom Oi, meu irmão Deus abençoe, cara Obrigado, viu? Que festa linda Você merece Você é um grande artista Que o nosso Brasil tem Tem a alegria de ter De poder te ouvir Que isso, velho? Essa voz maravilhosa, abençoada Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão 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 Obrigado.